Olá, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre São Joaquim e Santa Ana, os pais de Maria Santíssima e a voz de Jesus. E para isso vamos nos basear em um texto muito interessante, o Evangelho Apócrifo de São Tiago do século II. Esse evangelho nos conta que Joaquim e Ana eram um casal muito religioso, mas que enfrentavam a tristeza da infertilidade. Mesmo assim, eles nunca perderam a esperança e continuaram a orar para que Deus lhes desse um filho. E foi então que um anjo apareceu a eles e anunciou que Ana conceberia uma filha que seria a mãe do Salvador. E assim aconteceu. Maria nasceu e foi criada pelos seus pais com muito amor e dedicação. Essa história nos ensina a importância da fé e da perseverança na oração. Mesmo diante das dificuldades, Joaquim e Ana nunca desistiram de confiar em Deus e de buscar a sua vontade. E nós também podemos seguir esse exemplo de fé e de confiança em Deus e em nossas próprias vidas. Que possamos sempre lembrar que Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós, assim como teve para Joaquim e Ana. Que a intercessão de São Joaquim e de Santana nos ajude a perseverar na fé para que possamos sempre estar em sintonia com a vontade de Deus. Senhor Deus, Senhor Deus de nossos pais, que concedestes aos santos Joaquim e Ana a graça de darem ao mundo, a mãe do vosso Filho. Alcançai-nos por sua intercessão a salvação que prometestes ao vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.